Me diz o que ele faz o meu corpo agora Me diz o que ele significa pra mim Nem eu tô olhando aqui no Nordeste Sabe, não existe, só casada feste Tenta de correr as casadas acertam Tenta de correr as casadas acertam Eu amo, eu amo, eu amo 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 Alba, nada Vem com o nosso, fica apaixonado Aleluia Alba, alba Segura a velha no seu carro Alba, alba Alba, alba Amém. 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 Amém.